Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Eu só não posso é fazer do bonito feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Lá em São Paulo arranjei uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Eu só não posso é fazer do bonito feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso é fazer do bonito feio Só não posso abandonar o coração de quem me quer Amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu só não posso é fazer o bonito ver Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso é fazer o bonito ver Só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Eu só não posso abandonar o coração de quem me quer Esse é o bom diretor, o que importa é não ficar A razão porque tá uma dor E a dor se acabou Eu é que não vou viver O pai daí se a população derrubou A beleza da grande grande Eu fiquei com o enche de trinos de escola E até não tem mais crescer Pra comprar pão e jantar E eu não posso ir Meus amigos até que me chamaram Mas eu acho que não tô nem arrumado E eu amei E eu não posso ir E eu não posso ir E eu é que não vou viver O pai daí se a população derrubou E eu não posso ir 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 A ver E eu não posso ir E eu não posso ir